O chamado Pó do Shell vive um clima de guerra entre grupos rivais que brigam pelo controle do tráfico de drogas na região. A constatação é da Polícia Civil, depois da prisão de Sérgio Antônio Vergolina Brezeschi, o Serginho, de 22 anos. Ele foi preso pela Polícia Militar na última sexta-feira em operação no município. O Serginho foi preso por tráfico de drogas, mas revelou em depoimento que matou Carlos Durão Gomes Júnior, vulgo Sapão, de 27 anos. O crime aconteceu no último domingo, dia 23. Foram mais de sete tiros contra a vítima. E aqui na delegacia ele acabou confessando que assassinou o rapaz lá de Codinome Sapão, que foi morto na semana passada. Matou o rapaz com sete tiros de um revólver Caribe 32. Depois desta prisão, a Polícia Civil afirmou que espera dar maior tranquilidade aos moradores que vivem em meio a essas brigas que resultam em vítimas fatais. Bom, a gente está lutando para isso, né? Nós estamos fazendo um trabalho muito bom ali nessas regiões, tanto do Pó do Shell, como do Bairro Aviso, como do Jocafe Santa Cruz, para tentar diminuir a criminalidade, diminuir o índice de homicídios. Conseguimos prender muita gente e vamos continuar prendendo. Gente envolvida com tráfico, gente envolvida com gangues, pessoas envolvidas com homicídios também. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, Serginho confessou que matou o sapão motivado por vingança relacionada ao controle do tráfico de drogas nessa região. Após o interrogatório dado, ele foi levado para a penitenciária regional. Sobre os crimes que pesam contra o acusado, está o de homicídio e tráfico de drogas. Bom, ele vai responder por tráfico de entorpecentes, que ele foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. E vai responder também por esse homicídio qualificado da morte do rapaz de Codinome Sapão.